Olá galera, beleza? Trader e Yuri aqui. E antes de mais nada eu gostaria de avisar a todo mundo que eu tô de volta à profissão. E então, esperem muito conteúdo novo, muito conteúdo exclusivo e muito conteúdo diferenciado, como sempre vocês eram acostumados a qual eu trazia. Beleza? Exatamente como esse aqui que eu vou trazer agora. Hoje eu vou falar uma coisa simples até, mas que muita gente tem dificuldade e eu nunca vi alguém explicando da forma que eu vou explicar aqui para vocês. Beleza? Deixei já essa tela de fundo aí, horário da abertura. Quem quiser é só pesquisar ali no Google o que tá e vai chegar nessa imagem. Beleza? Antes de mais nada eu queria só explicar para vocês como é feita a divisão de dias. Quando acaba um dia no mercado e quando começa o outro dia no mercado. Beleza? Então, o mercado que se começa, a bolsa que se começa, o dia, é a de Sydney. Ela começa às 6 horas da tarde e a bolsa de Nova York é a última bolsa e ela encerra às 5 da tarde. Beleza? Então esse período aí, das 5 até as 6 da tarde, essa 1 hora aí, a gente chama de período morto. Beleza? Porque é um momento que nenhuma bolsa tá aberta e ela tá ali justamente para fazer essa divisão de um dia para o outro. Beleza? Existem dois momentos nas bolsas. Um momento que só uma bolsa tá aberta e um momento que ela tá junto com a outra bolsa ao mesmo tempo. Estão as duas abertas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, de cara a gente já vê aqui esse exemplo de Londres com a bolsa de Nova York. Então, das 9 até a 1 da tarde, até as 13, a bolsa de Londres e Nova York ficam abertas juntos. O que que isso quer dizer? O que que difere de uma bolsa quando só tá ela aberta e quando ela tá aberta junto com a outra bolsa? É como se fosse um mercado totalmente diferente. Então, por exemplo, das 9 até a 1 da tarde, a gente tem a bolsa de Londres junto com a bolsa de Nova York. Tenho certeza que muitas pessoas já devem ter operado, tipo, começou a operar 9 horas da manhã. Fez as operações, tudo certinho. Parou pra almoçar e falou, mais tarde eu volto. Voltou 2, 3 horas da tarde. O mercado já não tava naquelas coisas. Não tinha mais tanto volume que nem tinha antes. Não tinha a mesma movimentação. Também não tinha as mesmas paridades. Às vezes acabou estupando ali. E às vezes se questiona por que que o horário da tarde, sendo que é a mesma bolsa, dá menos resultado. Não funciona a mesma coisa. É exatamente por isso, entendeu? A bolsa de Nova York fica junto com a de Londres no período das 9 às 13 da tarde. E somente a bolsa de Nova York fica aberta das 13 até as 17. Então isso é como se fosse um mercado totalmente diferente. A gente tem a bolsa de Nova York e ela é feita essa divisão de dois horários. Quando ela tá junto com o mercado de Londres é como se ela fizesse uma movimentação. E quando ela tá só ela é como se ela fizesse outro tipo de movimentação. Completamente diferente. Beleza? Isso pra todos os outros mercados também. O Sydney, das 6 às 8. Aí junto com o de Tóquio, que é das 8 até as 3, que é o fechamento da bolsa de Sydney. É outra movimentação completamente diferente. Então existem essas divisões. Então o horário que vocês têm pra operar, vamos dizer, é de forma... É dividida de outra forma. Beleza? Bom, não vou estender muito aqui. Se quiserem eu faço um vídeo mais detalhado mais pra frente. Mas aí fico com vocês. Beleza? Vocês se inscrevem aí no comentário. Vê se isso ajuda de alguma forma. Se tiverem dúvidas, mandem aí também. E é isso, galera. Espero ter ajudado bastante. Que vocês consigam aplicar muito isso. Segue a gente no Insta. E se inscreve aqui no canal no YouTube. Tamo junto.